O programa de pós-graduação em comunicação da UFSM, POSCOM, promoveu a aula pública na manhã desta terça-feira, dia 9 de outubro, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o processo de seleção para o mestrado e doutorado em comunicação. A professora doutora, Eugênia Mariano da Rocha Barichello, foi quem ministrou a aula. A aula pública é um momento onde a gente abre o programa para todos os candidatos ao mestrado e doutorado conhecerem mais sobre as linhas de pesquisa, a área de concentração, os projetos dos professores, sobre o próprio processo da seleção, tanto ao mestrado como ao doutorado. Na aula pública, nós convidamos os alunos, os mestrandos e doutorandos para contarem as suas experiências, para interagirem com os candidatos. E dessa maneira a gente quer dirimir, diminuir as dúvidas daqueles que querem ser candidatos e fazer com que mais pessoas compreendam o nosso programa, compreendam os nossos objetivos e tenham a oportunidade de ingressar com sucesso. Estiveram presentes mestrandos e doutorandos que ajudaram a esclarecer dúvidas dos interessados em participar da seleção. A participação dos mestrandos nessa aula pública é para vir dar um relato para as pessoas que estão interessadas em fazer a seleção nesse ano de como é que foi a nossa trajetória. Então, eu sou da última turma que entrou o ano passado, participei da aula pública o ano passado e a gente vem relatar com que professor a gente está trabalhando, qual foi o projeto que a gente entrou, como é que é essa experiência depois de um ano de disciplinas do mestrado, que a gente vai realmente adquirindo conhecimento e vai refazendo esse projeto para desenvolver ele mesmo no segundo ano. Então, na verdade, é fazer uma grande integração e deixar o pessoal à vontade para que tire as suas dúvidas e que vão vendo, cada um tem a sua caminhada. Eu vim do mercado de trabalho, o ano passado participei de um grupo de pesquisas, passei no mestrado, foi bem classificado e este ano estou cursando. Então, a ideia é essa, é trazer o pessoal do doutorado, do mestrado que está saindo, do mestrado que está entrando, sempre para ver que isso é um fluxo de pessoas com seus diferentes interesses, conforme os professores vão trabalhando, a gente vai desenvolvendo o projeto. A proposta é essa, é realmente mostrar que o mestrado está aberto para quem vem da graduação, para quem vem do mercado, para quem realmente quer se interar das pesquisas na área em comunicação. O programa de pós-graduação em comunicação do UFSM, Pós-Com, conta com as linhas de pesquisa em mídia e identidades contemporâneas e mídia e identidades comunicacionais. As inscrições começaram no dia 1º de outubro e vão até o dia 31. Os resultados serão divulgados no dia 14 de janeiro de 2013. O cronograma completo pode ser acessado pelo site que aparece na tela.